Música Então, essa atividade que a gente fez com técnicas diferentes, ela percebeu a quantidade de coisas que ela poderia explorar através da pintura. E isso aí foi muito bom, porque ela despertou o interesse da escrita e começou a escrever as dificuldades que ela tinha e que ela estava conseguindo ultrapassá-las. E depois veio com uma redação e que ela quer transformar essa redação em um livro com a ilustração dela, que ela está fazendo. E eu estou achando maravilhoso, fantástico, esse resultado. A gente começou com uma sementinha e essa sementinha começou a germinar, através de, não só da pintura, de uma arte em geral. E temos também a outra aluna, que é a Yasmin, mais a Nátaly, mais a Júlia, que foram convidadas pela artista plástica Luciana Severo para ir juntamente com ela e mais algumas 40 crianças para o Museu de Louvre em Paris no ano que vem, no mês de outubro. O GAC hoje vem com todo o artesanato feito pelas mães das crianças com câncer. Elas fazem esse artesanato onde elas conseguem uma renda extra, não só as mães, mas também algumas jovens que participam. Então, toda a renda hoje aqui do Bazar é uma renda extra para as mães que fazem esses artesanatos. E também temos as camisetas, com as quais a gente consegue arrecadar dinheiro para manter a instituição. Nós também estamos entregando folders com sintomas iniciais do câncer infanto-juvenil, que são bastante importantes para que a gente consiga alertar pais e responsáveis sobre os sintomas iniciais. Porque o câncer tem cura quando ele é descoberto de uma forma precoce, quando ele é tratado logo no início, ele consegue atingir um alto índice de cura. E um dos espaços que você pode encontrar aqui no Bazar da Cris é o Coisinhas de Menina e Boneca. E nós estamos aqui com a proprietária, a Fabiana, e ela vai nos explicar mais sobre o que a gente pode encontrar aqui. Isso, tudo bem? Então, o Coisinhas de Menina e Boneca, ele é um conceito voltado para menina e para boneca. Então, nós temos looks que variam de 2 anos até 12 anos de idade. E aí a criança, ela pode estar interagindo com a boneca dela, que se torna a filhinha do look. Aí eu tenho, assim, os modelos mais provençais e também eu tenho os modelos fashion, que eu vou estar lançando no desfile agora, que vai ocorrer dia 20, aqui no Super Natal Bazar da Cris, que vai ser a partir das 16 horas no espaço do governador, né? Onde que vai estar sendo os desfiles. E a Maria Girl, ela é um conceito da boneca brasileira, que todo o país, ela tem uma boneca girl, e aqui no Brasil é a Maria. Então, aí no desfile a gente vai estar apresentando também. Aí eu espero que todos venham participar, prestigiar esse desfile, que vai estar fantástico, muito bonito. A gente está aqui presente no Bazar da Cris, fazendo demonstração das nossas atividades, que é um... nosso espaço é uma escola de dança e circo, e é uma novidade que tem em Manaus que muita gente não sabe que a gente tem essa atividade aparecendo para o público. Então a gente está aqui justamente para mostrar que essa atividade artística e física existe e também para todo mundo saber que, além dela existir, ela está aberta gratuitamente para as pessoas que têm curiosidade em saber como que funciona, do que se trata, como que procede, e é isso. Legenda Adriana Zanotto